Ok, é isso mesmo, dos vómitos para os pés de Rafa, orgia para o que há. Eu quero ouvir-vos a cantar, é pessoal. Já acabou a Semana Santa, mas eu quero-vos ouvir. Vem algo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.